Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual A minha vida é fazer, vem vencer o mal Pelo mundo viajarei, tentando encontrar Um Pokémon e com o meu poder, juro transformar Um Pokémon tem que pegar seu ser, pegá-los eu tentarei Um Pokémon juntos teremos que o mundo a defender Um Pokémon tem que pegar seu ser, pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Um Pokémon, vem vencer, pegá-los eu tentarei